Boa noite, meus queridíssimos amigos do Descomplica. Eu estou aqui, excepcionalmente, após a prova do Enem, para falar sobre ciclos biogeoquímicos. De última hora, o nosso querido professor Oda não pôde vir, mas ele me brifou, me explicou tudo direitinho e nós temos duas horas pela frente para falar sobre biologia. Lembrando, ciclos biogeoquímicos é a primeira parte da aula, segunda parte da aula eu vou falar sobre algo que caiu sempre no Enem, que é desequilíbrio ecológico. Se você não sabe direito o que são ciclos biogeoquímicos, a gente vai falar hoje sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. E só para deixar claro, o nitrogênio cai todo ano, não tem jeito. Ano passado foram duas questões na prova de ciências da natureza de ciclos biogeoquímicos, duas questões em 15, isso é fundamental. E desequilíbrio ecológico, se eu não me engano, foi uma questão também. Então, só hoje, nessa revisão, nas próximas duas horas, três questões lá no passado, talvez haja mais do que isso. Se eu fosse você, eu não perderia, a diversão é garantida. É mentira! É mentira! Ficou bom o início, cara, eles caíram, eles caíram. Não, pessoal, buguei muito, não era biologia, mas eu não dava aula de redação, não sei o quê. Ah, Rafinha, lógico que o Odinha está aqui, gente, está maluco, está maluco, né? Está maluco mesmo. E a da tela azul na prova do Enem. Quem prestou atenção viu que essa letra do Oraninha, totalmente diferente. Qual é a maneira, Rafinha? Cara, mas eu me senti dando aula de biologia, cara, decorei o que você falou. Cara, a gente está aqui fazendo a transição, está ligado? Tipo corrida, revezamento, que aí um vem e passa o bastão para o outro, assim, ó. Pô, passou a linguagem, galera, passou, passou. Eu estava aqui até as 11h30 da noite e tal, respondi o máximo possível de perguntas, né, que as pessoas mandaram nas redes sociais. Mas, gente, até peço desculpas, muita gente está perguntando sobre a prova de redação e as pessoas falam assim, Rafael, falei disso, disso, vou zerar. Calma, fica tranquilo. E, óbvio, que só lendo o texto dá para saber. Bom, Odinha, eu só pedi licença aqui no início porque eu tenho que, não me reclamem, tá? Eu estou aqui fazendo o melhor possível, mas eu tenho que falar dessa promoção que está até melhor do que a de ontem, tá? Eu vou falar sobre o Blacktop, eu vou escrever aqui. E, ó, você pode me ajudar, até porque até o fim da aula você vai falar sobre isso. Maravilha! O Blacktop é o nosso plano 7 em 1. Odinha, fala do seu lado por que o Blacktop é bom, por favor. Cara, eu acho que é muito bom porque esse valor que está rolando aqui, cara, é um valor que normalmente você assina um plano só e você está assinando 7 em 1, galera. Sabe, pô, a galera que ia assinar para Medicina, para Bicho SP, vai estar logo assim, ó, o pay, 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 é o gabaritei, temi. Cara, faz muito tempo que eu não dou aula com a sua seguinte, não fala. Cara, então é completasso, gente, é completão. E eu acho que tem várias benesses, né? A galera que não conhece o Descomplica, às vezes você vai entrar no cursinho e tem que pagar mais vezes reais de material. E é que toda aula tem material, inclusive dessa de hoje, né? Então você já vai poder baixar, depois o Edu vai mandar para vocês aí também o link, porque toda aula tem material. Normalmente vem questão, vem resumo teórico, muita coisa que é completasso. Cara, monitoria, você já sabe que, pô, todos os nossos planos têm monitoria. Você tem direito aí a três monitorias, eu estou batendo aqui no Rafael de propósito. Você tem direito também a duas correções de redação por mês. Então tudo isso já está incluído, de geral. Mas além disso, o que é o 7 em 1? O Rafael está botando aqui no quadro, Cunha está botando aí no quadro, tudo que vem nesse plano 7 em 1. E aí é novembro, Black. Ah, eu vou esperar Black Friday cegar para poder comprar. Não, galera, isso aqui já é um preço lá embaixo para que ano que vem você possa estar com a gente. O que você está falando, Adinha, que eu não vou passar? Não, é isso. E o Rafinha vai te ligar por quê? É, não, só para lembrar, tem garantia e aprovação. Se você passar, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Então você pode comprar agora com essa promoção. Qual é o promo code? Eu não estou conseguindo enxergar o nosso chateiro. O que está escrito ali? Aula... Aula, underline, Odinha, top. Aula, underline... Não, não tem um underline. Aula, Odinha, top. Aula, Odinha... Você vai jogar lá na navegação. Ah, é o Betilene, tá. E aí, Aula, Odinha, top vai ter 12 de R$ 22,90 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos. Olha, uma coisa que eu sempre pergunto, eu falo do meu jeito, mas acho que você tem muito mais propriedade. Qual é a diferença das aulas de Biologia, por exemplo, do Enem, para as aulas de Biologia do curso Medicina e, claro, por extensão do Bicho de São Paulo? Eu falo... Maravilha. Sem tanta propriedade quanto você. Maravilha. Pô, cara, tu tá ligado que Medicina, Medicina... Cara, você tem que mandar muito bem. Tu tem que destruir na parte de natureza. E aí eu não tô falando só de Enem, não. Porque a galera que tá tentando pra Medicina, eu tenho certeza que vai tentar também, sabe? Ah, a UERJ, a US, a UEBA, outras faculdades. O EMA. O EMA. O EMA. E, às vezes, até as particulares também. Então, o que que você tem? Você tem a aula voltada pro Enem e, além disso, você vai ter aprofundamento em Biologia, Química e Física, com aulas mais aprofundadas, exercícios de outros vestibulares que não sejam somente do Enem. Porque, afinal de contas, cara, tem coisa doideira que você não aprende mesmo na aula pro Enem. Ó, o sistema renina, angiotensinogênio, angiotensina. E o peptídeo, o natriurético, o atrial, um hormônio produzido pelo coração, por exemplo, no controle da pressão. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso na vida, mas a galera do MED já ouviu falar. Tanto a galera de MED e a galera do Bicho também, né, acaba tendo também mais aulas de aprofundamento, que vocês sabem que vestibular da FUVEST, da UNESP, cara, da Unicamp, tudo vem sinistro, às vezes vem aprofundado na parte de Biologia, de Física, então você tem ali o PEI, né, algo mais aprofundado pra você poder mandar bem tudo, no Enem e também nos outros vestibulares. Isso, e as aulas de exercício, elas têm o objetivo de pegar esse conteúdo aqui, você já viu de forma aprofundada e conseguir treinar aquilo, né, e aprofundar ainda mais a partir de questões, questões de vestibulares do Brasil inteiro, não só do Enem. Aliás, as questões do Enem também estão aqui e as questões de São Paulo também estão aqui. E, ó, pessoal, o acesso, se vocês comprarem agora, dá pra enxergar, eu acho que o giz não tá muito bom, né? É até dezembro de 2019, então são 14 meses de duração pra garantir que você vai se preparar pro Enem e pra todos os outros vestibulares do Brasil. 7 em 1, eu tava vendo, o preço que a gente tá cobrando aqui é menor do que se cobra o Medicina Power, ou seja, em vez de um curso, quer dizer, um, no caso, dois cursos, são sete cursos em um só, 12,22,90. 12,22,90 e ganha 14, ainda tem isso, né? Até em 14 meses. Ah, e mais três monitorias por semana e duas redações corrigidas por mês. Se você comprar o plano Enem básico, você vai ter uma redação só, aqui são duas redações e a diferença de valor é um super desconto, vale muito a pena. Vale mesmo. Fechou? Show de bola. O susto inicial valeu, foi bom, né? Eu acho que foi bom. Foi bom. Eu queria dar um, quando acabar o Enem, vamos dar uma aula, essas aulas interdisciplinares preparadas para os vestibulares. Queria falar com você sobre questão de saúde, questão de obesidade, questão de... Não, não, não. Pra redação. Questão de saúde, questão de obesidade, questão de... Voltar pra redação e também questão das drogas. Sobre uma perspectiva mais psicofisiológica e menos geopolítica. Isso eu posso fazer até com Hansen, seriam temas maneiros. Não vou demais te atrapalhar. Obrigado, Rafinha. Só deixar eles darem um print. Boa, boa. Tira um printão aí, pra poder mandar... Chama a mamãe, chama o papai, chama o padrinho. E, olha, se você puder lembrar eles ao longo da aula, até o final da aula, tá? Tchau. Pessoal, não vem mais hoje não, era só pra dar um beijo em vocês, tá? A gente se fala. Eles estão querendo biologia. Eles estão querendo biologia. Eu tô aqui aquecido, galera, pra falar então e se embora, hein, sobre os ciclos biogeoquímicos. Tá ligado que cai muito, né? Eu já dei ali um spoiler pro Rafinha. Rafinha já apresentou pra vocês que, cara, ano passado, teve questão do ciclo da água, do pisograma, a questão do ciclo do nitrogênio, cobrando até de forma razoavelmente específica. A gente vai relembrar essas coisas aqui. Depois disso, a gente vai falar desequilíbrio ecológico. Cara, duas horas é bastante tempo pra gente poder revisar esses dois conteúdos que eu diria que são os mais importantes pro Enem. São os que mais aparecem em biologia. Beleza? E mais um pesado só, temos maratona todos os dias dessa semana, de 6 às 10, tá? Avisa pra eles. Todo dia. 6 às 10. Vocês ouviram, mas todo dia. Maratona. Matemática, natureza e afins. Matemática, natureza e afins. Mas é só matemática e natureza, né? O que é afins? O que é afins, Rafael? Rafael Cunha. Todo dia, 6 às 10, maratona, a gente segue junto, beleza? Então, vamos começar a falar sobre os ciclos biogeoquímicos, que são o quê? São os ciclos dos diversos materiais químicos, das diversas substâncias químicas, entre as partes, ó, vivas e não vivas do planeta. Essa parte aqui, ainda te digo mais, hein? Pode aparecer em química, Odinha? Pode... Valeu, Rafa. Pode aparecer em química. Tem também ali uma interdisciplinaridade... Interdisciplinaridade com a física? Também tem. E sempre que a gente puder, a gente busca também essa pegada aqui, interdisciplinar. Então, a gente vai falar do ciclo dos principais elementos químicos, entre as partes vivas e não vivas do nosso planeta. E aí, são quatro dos principais ciclos que aparecem. Já falei aqui que ano passado caiu da água, do nitrogênio, mas também tem o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, que são deveras importantes. Vamos começar aqui pelo do carbono. Deixa eu aqui, que eu vou ter que desenhar bastante. Começando a falar sobre o ciclo do carbono na natureza. Ó, quem é aluno do Descomplica já sabe que o desenho do Odinha não é lá essas coisas, não, mas o que importa aqui é que você entenda, tá? Não importa se o desenho vai ficar meio horroroso, não. Tem que entender aqui a lógica desse ciclo do Carboni. Acho que já dá para a gente começar, tá bom? A minha dica aqui, primária, que caso caia ciclo do carbono, caso caia ciclo do oxigênio, você tem que fazer, e eu vou te falar que isso pode aparecer também na fisiologia, pode aparecer também em sucessão ecológica, pode aparecer também em citologia. São os dois processos de metabolismo energético, que são os processos mais importantes, que vão participar tanto do ciclo do carbono, quanto do ciclo do oxigênio. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do processo que tira o gás carbônico da atmosfera e, de quebra, joga o oxigênio para a atmosfera, que processo é esse, hein? Que fixa carbono da atmosfera, o principal é a fotossíntese, que libera o O2, né, para a atmosfera. E o processo inverso, né, galera, é o processo que vai usar esse oxigênio da atmosfera e que vai jogar fora o gás carbônico, que processo é esse que eu estou fazendo agora aqui, ó. Jogando o gás carbônico fora e pegando o oxigênio é a respiração. Então, se liga que caiu o ciclo do carbono, caiu do oxigênio, bota lá no cantinho que gás carbônico, água e energia luminosa são utilizados para fabricar a glicose mais o oxigênio, isso é a fotossíntese e que o processo inverso, né, galera, que vai detonar essa glicose na presença do O2, gerando gás carbônico, água e energia para o ATP, é a respiração. Então, ó, você já se ligou que a principal forma do carbono aqui na atmosfera é o CO2. Existem outras formas? Existem, já já a gente vai falar, mas a principal forma é o CO2. Quem é que retira esse CO2 da atmosfera, ó? Quem retira é a fotossíntese. Poderia também ser a quimiosíntese, tá? Mas o principal processo que fixa carbono é a fotossíntese. A fotossíntese, ela vai, então, converter um carbono inorgânico, que é o CO2, e um carbono orgânico, que é a glicose. Esse carbono orgânico, ele vai passar, ó, aos animais, via papazinho, via alimentação, que é a cadeia alimentar, e depois, né, tanto nós animais, quanto as plantas, quanto as algas, ao respirarmos, a gente, ó, a gente libera esse carbono para a atmosfera. Então, observa que a respiração é um processo que vai ocorrer nas plantas, nas algas, nos animais. Todo mundo aqui que eu botei, tá, que está fazendo respiração, tem mitocôndria, tá? Vai estar usando oxigênio, vai estar jogando o gás carbônico fora, deixando aí esse ciclo bonitinho, esse ciclo equilibrado. Porque o carbono, ele desce para os seres vivos, via fotossíntese, e ele é devolvido à atmosfera através da respiração. Tudo estava bonito, equilíbrio, coraçãozinho. Até o homem malvado descobri aqui o quê? Depósitos orgânicos fósseis. Então, o homem, ao descobrir aqui depósitos orgânicos fósseis, eu estou falando de petróleo, eu estou falando de carvão mineral, gás de xisto, do xisto betuminoso, importante, hein? Tudo isso é combustível fóssil. E aí, quando a gente começa a utilizar isso, na nossa indústria, no nosso carrinho, o uso de combustível fóssil, ele vai botar essa balança, né, descambando o mar para um lado do que para o outro. Porque o carbono, agora, ele passa a ser mais liberado para a atmosfera do que fixado. Então, a queima de combustível fóssil é fato, gente, que ela vem aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera. E, ao que tudo indica, essa queima de combustível fóssil é o principal agravante do, agravante do, agravante do efeito estufa, do superaquecimento global, tá ligado? Depois a gente vai falar mais de efeito estufa. Por enquanto, é só um plá, um plá inicial para você já relacionar o efeito estufa, o agravamento desse efeito estufa com a queima de combustível fóssil com o ciclo do carbono. Então, ó, pei, pei, a queima de combustível fóssil desequilibra essa balança e passa a liberar mais gás carbônico para a atmosfera. Por que que, por exemplo, é mais interessante a gente utilizar um biocombustível do que o combustível fóssil? Dá uma olhada aí no esquema, ó. Por que que é mais interessante usar um biocombustível? Porque quando a gente queima um etanol que vem da cana, por exemplo, um biodiesel produzido a partir da mamona, a partir de outras fontes, tá? Pode até ser de óleo de babassu para a produção de biodiesel. Quando a gente queima um biocombustível, a gente devolve para a atmosfera um carbono que saiu da atmosfera via fotossíntese das plantas. Agora, quando a gente queima gasolina, diesel, carvão mineral, gás de xisto, a gente está liberando para a atmosfera um carbono fóssil que há milhões de anos está estocado, está reservado no subsolo. Entendeu? Um outro impacto importante é o da decomposição anaeróbica. Tá ligado que a vaquinha, ela pode arrotar um gás, o cavalinho pode peidar um gás, o Oda todo dia solta bastante gászinho também, a minha mulher sofre. Por quê? A decomposição anaeróbica, decomposição anaeróbica, ela não vai produzir CO2. O CO2, ele é produzido na atividade aeróbica, respiração, e em alguns tipos de fermentação, como a fermentação alcoólica, que também libera CO2. Agora, a decomposição anaeróbica vai produzir um outro gás, que é o biogás, que é o metano, que tem esse nomezinho bonito, biogás, biogás. Mas no biogás, ele tem um potencial estufa muito maior até do que o CO2. Então, acredita-se que, cara, pecuária, criação animal, ela também agrava o efeito estufa, haja visto que essa produção de metano absurda, que é feita através da pecuária, não sei se você sabe, mas tem mais, muito mais animal de corte do que gente no planeta. Uma coisa doida. São cerca de 7 bilhões de pessoas e se a gente junta caprino, ovino, bovino, dá cerca de 20 bilhões. Se botar as aves, então, tipo galinha, cara, que a gente cria, dá mais de 70 bilhões. Então, observa que toda essa criação animal para sustentar, você que não é vegetariano, você que não é vegano, eu me incluo aí nesses, né, que estão aí agredindo mais o meio ambiente, essa criação animal acaba acumulando mais metano na atmosfera e isso também é um outro agravante importante do efeito estufa, beleza? Então, se liga que, isso aqui já caiu no Enem também, essa relação da decomposição anaeróbica do metano com o efeito estufa, com o superaquecimento global, beleza? Tira o print aí desse primeiro ciclo e aí a gente vai para o ciclo do oxigênio. Boa? Tudo tranquilo aí, Suzy? Tudo tranquilo. Grande, Suzy Arte, show de bola. Vamos então agora tocar o do oxigênio. Ó, o que eu já falei para vocês? Cara, pensou em ciclo do carbono, pensou em ciclo do oxigênio? Está aqui. Está aqui. O ciclo do oxigênio é o mesmo ciclo do carbono, é a mesma coisa. A diferença é o sentido das setas. Enquanto no ciclo do carbono a fotossíntese fixa o CO2, no ciclo do oxigênio a fotossíntese libera o O2 para a atmosfera. Enquanto no ciclo do carbono a respiração libera o CO2, no ciclo do oxigênio a respiração está usando, fixando ali o O2. Então, é um ciclo muito mais simples do que o do carbono. Vamos desenhar o ciclo do oxigênio. o oxigênio por aqui. Já rolou print, né? Sai da frente, bonitinho. Mara. Vamos para o oxigênio. Eu apaguei a reação ali, de idiota que eu sou, mas eu boto de novo, não tem problema. A principal forma do oxigênio na atmosfera é o O2. De novo aqui, ó, o peixinho. Aqui um pintinho. que desenho bonito. Aqui as árvorezinhas. E a reação, ó, que eu falei. gás carbônico, gás carbônico, água e energia. Ti, glicose, mais O2, e o inverso. Para lá, é a fotossíntese. para cá, é a respiração. Então, o oxigênio, ele vai ser utilizado na respiração de geral. Então, a respiração, ela usa o gás oxigênio. E o processo que vai liberar o oxigênio para a atmosfera, molezinha, todos vocês sabem, é a fotossíntese das plantas, a fotossíntese das alvas. Da mesma forma que quando você pensa em desequilíbrio no ciclo do carbono, você pensa lá no efeito estufa, que a gente já explicou aqui, né, e depois vai aprofundar mais. Quando você pensar no desequilíbrio do ciclo do oxigênio, você vai pensar em quê? Algo que, felizmente, já faz parte do passado, que a gente está conseguindo combater bonitinho, você vai pensar no CFC, cloro-fluor-carbono, que, por muito tempo, foi utilizado em aparelho de refrigeração, em aerosóis, que, ó, tem, degradou o ozônio da atmosfera. Então, enquanto o desequilíbrio lá no ciclo do carbono vai ser o efeito estufa, o desequilíbrio no ciclo do oxigênio é o famoso buraco da camada de ozônio, que depois também a gente vai explicar com mais calma, vai chamar atenção, para você também não dar bobeira e não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né, uma coisa é o efeito estufa, causa e consequência, são totalmente diferentes de causa e consequência do buraco da camada de ozônio. E você aqui, até o fim da aula, você vai ficar, precisa prestar atenção nisso, porque isso é muito importante. Só um aviso importante, tá? O Edu, eu chamo de Suzy, que é o nosso querido Eduardo Suzart, está aqui no chat, tirando suas dúvidas, tá? Sobre os planos, tudo, e passando para você também o link do material, porque no fim da aula, eu vou fazer aqui com vocês, são acho que quatro ou cinco questõezinhas só de bio para a gente poder sedimentar para você ver como é que isso aqui cai no Enem. Beleza? Então, depois baixa aí o material para no fim a gente não ser correria se você conseguir ali olhar o material e fazer bonitinhas questões junto com o Adam. Beleza? Alguma coisa, Edu? Tem uma perguntinha aqui, a Carolina está com a gente, ajudando eles aqui na monitoria de biologia. Pô, que maravilha, boa matutia. Salve, salve. E perguntando se o ciclo do oxigênio tem a reação inversa do ciclo do carbono. A gente não sabe quem mandou, né, a dúvida? Não, peraí, vou procurar aqui. Boa, boa, boa. Então, olha só, vou te falar que a reação é inversa como eu expliquei, mas isso é uma simplificação, tá? Isso é uma simplificação. Porque, obviamente, há diferenças, né? Concorda que eu falei que para lá a fotossíntese está usando energia luminosa. Na volta à respiração, a respiração não está gerando energia luminosa, está gerando energia química lá na molécula de ATP. Então, há algumas pequenas diferenças, não é bem assim, há o contrário, o inverso. Mas como você viu aqui no ciclo que eu botei, cara, se você pensa assim que um é o contrário do outro, cara, eu te afirmo, você vai acertar a maior parte das questões. Tá bom? Obrigado, Matuti, pela ajuda. Carol Matuti, nossa monitora, está de sampa, ajudando aí a tirar as dúvidas de vocês também. Obrigadão, Carol. Tirem o print, tchuk-tchuk, e vamos para o ciclo da água. Lerito? Passou o link para eles, Edu? Pode ser, está na descrição do vídeo, é só eles dizendo na descrição que eu acho que você matei água. Caraca, eu estou esperto mesmo, hein? Está de bobeira, não. Ciclo da aguinha. Foi o que eu disse. Ano passado, teve questão disso aqui também. O desenho não é meio forte não, né? Mas pelo menos fica rapidinho, gente. A gente não perde tempo. Acho que é de boa fazer assim. Vamos falar então agora do ciclo dela, a substância mais abundante nos seres vivos. A substância que cobre a maior parte da superfície do nosso planeta, terra, planeta, água. Então vamos falar aí sobre o ciclo da água, que pode até ser subdividido, sabia? O ciclo da água, ele pode ser dividido em ciclo curto e ciclo longo. Já já você vai ver por quê. Bom, tem bastante água na atmosfera, tem bastante água no solo, nos mares, nos seres vivos. E na atmosfera, embora a água esteja principalmente na forma de vapor, quando forma-se uma nuvem, está ligado que a nuvem é água líquida, né? Porque o vapor da água você não consegue enxergar, né? Eu estou aqui, eu estou jogando água para fora, você não está vendo. Agora, se eu fizer isso no óculos do Edu, sabe aquele, aquela baforadinha, concorda que ele vai ficando embaçado? Por que ele fica embaçado? Porque quando a água condensa, aí sim a gente consegue enxergar. Então é uma doideira isso, né? Porque a nuvem é água líquida, mas são pequenas gotículas que, cara, estão quase ali se juntando, se agregando, formando gotículas maiores até o momento em que elas são formadas e elas precipitam principalmente no formato de chuva, na forma de chuva. Então, sempre que a gente fala em precipitação, é essa água caindo. Só que essa água, ela cai na forma de chuva, de neve, de granizo, né? De várias formas diferentes ela vai estar caindo. Agora, a principal forma de precipitação é a forma de chuva. Então, aqui você tem a precipitação e aí também, ó, a precipitação. Quando a chuva cai sobre o solo, sobre o solo, essa chuva pode escoar até um corpo d'água mais próximo a gente chama esse processo de escoamento, mas também, né? Atraída pela gravidade, essa água, ela pode infiltrar, 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 até achar uma rocha mais dura, uma rocha matriz, uma rocha sã, onde sobre essa rocha mais dura, a gente vai encontrar a formação de um solo saturado em água, um solo saturado em água, que é o lençol freático. Eu gosto de explicar dessa forma, né, gente? Que muita gente pensa, quando a gente desenha assim, que o lençol freático é um rio subterrâneo, interrâneo, mas não é isso. O lençol freático é um solo cheio d'água. Tipo quando você está na beira da praia, aí você vai cavando, cavando, papai, papai, assei, assei a água, hum, vamos fazer um castelinho, você fica fazendo castelinho de areia. Quando você acha água, você tem ali um solo cheio d'água. O lençol freático é um solo cheio d'água. Quando você constrói, por exemplo, um poço artesiano, né, um poço profundo, quando chega no lençol freático, ao abrir ali o buraquinho, a água começa a minar e aí você começa a utilizar essa água do lençol freático. Então, o lençol freático, ele está sendo formado aqui e em algum ponto onde essa rocha chegue próximo à superfície, o lençol freático, ele soergue e esse soerguimento para a superfície vai permitir que a água volte agora para a atmosfera volte através da evaporação. Então, quando a gente tem aqui, ó, a precipitação, quando a gente tem a infiltração, que é essa água penetrando pelo solo, o escoamento e a evaporação, observa que em toda explicação até agora, eu não meti os seres vivos no meio, não, eu estou passando com a água só pela parte bruta, pela parte abiótica do ecossistema. Então, esse ciclo, onde a água passa só pelas partes abióticas do ecossistema, ele é chamado de ciclo curto da água. Então, ciclo curto da água. Ciclo curto, que é aquele ciclo onde não participam os seres vivos. Beleza? Agora, tartaruguinha bebeu a água, plantinha absorveu a água do solo. Cara, quando a gente bebe água, imagina a quantidade de água que a gente perde ao longo do dia, transpirando, falando, respirando, urinando, fazendo totocinho, a gente perde muita água. Então, tanto as plantas quanto os animais continuamente perdem água agora para o ambiente. Repara, estou falando agora da perda d'água por um ser vivo. E essa perda d'água pelos seres vivos formam o que a gente chama de transpiração. Transpiração. E como esse ciclo está incluindo os seres vivos, não só a parte abiótica, mas também a parte biótica, também os seres vivos, esse ciclo é chamado de ciclo longo da água, porque participam os seres vivos. Ciclo longo da água recebe esse nome porque ele tem mais elos, né? Os elos que aparecem a mais são os seres vivos. rodinha, entendi. Matou, acha que cai assim no Enem? É, claro que não. Claro que não. É muito mais importante para o Enem você entender como que esses processos estão aí na tua cidade, entendeu? Estão no teu bairro, estão no cotidiano. vários alunos meus ano passado, que isso, como é que tu sabia aquilo que ia cair? Eu falei, eu não sabia o que ia cair. Eu só comentei em sala porque eu falo da minha vida toda, né? Falo dos meus filhos, da minha mulher, sempre falo da minha vida toda e exatamente às vezes é esse bate-papo quando a gente está conversando e não se é preocupado, vou dar aula, matéria, não, às vezes é o bate-papo que aparece na prova do Enem. O que eu falei ano passado? O estacionamento do meu prédio onde eu paro o carro é do lado de fora, assim, é uma vaga descoberta e tem ali um asfalto, um concreto com vários buraquinhos onde cresce capim. É chamado de concregrama, que foi exatamente o que caiu no Enem. E aí eu falei que minha mulher sempre reclama e eu fico sempre com ódio dela porque ela sai e está toda arrumada essa automozão, pega o carro, estou te esperando aqui, é porque eu odeio esse troço com furinho, com capim, sabe, arranha meu sapato e eu fico que eu quero entrar no carro, sair logo, aí tem que pegar o carro, esperar, sabe, tipo Uber, assim, a mademoiselle entrar, para depois eu sair com o carro. Ai, mas esse piso todo furado, eu falo, mo, mas é meio ambiente, mozão, é meio ambiente. Porque agora, por legislação, cara, aqui no Rio, quando você constrói assim um prédio, um condomínio, você não pode deixar o solo todo impermeável, entendeu? Você tem que ter esses pisos com furinho, para quê? Para você deixar a chuva que cai ali, infiltrar, evitando escoamento, evitando um alagamento, uma enchente. Então, você sabe, você aprende isso em geografia também, que a impermeabilização do solo é um dos grandes causadores das enchentes nas áreas urbanas. O solo é muito impermeável, asfalto, concreto. Antes era tudo terrinha, que água infiltrada, agora não. E aí você acaba tendo muito mais enchente, beleza? Uma outra parada também que é importante, a importância da mata ciliar, da mata que está aqui na beira do rio. Quando você retira a mata ciliar, você acaba tendo aqui um grande arrasto de sedimento para dentro do rio. E aí, esse sedimento indo para dentro do rio, você acaba aumentando a enchente, você diminui a navegabilidade desse rio. E como é que a gente chama mesmo esse processo, hein? Tirou a mata ciliar, o solo está sendo arrastado para dentro do rio. Isso é o assoreamento. Não é isso? Uma outra parada também importante, imagine se aqui tem um lixão. imagina se tem um lixão. Será que a água do lençol freático vai ser pura? Ai, que água maravilhosa. Eu vou beber, não precisa nem de filtro. Está maluco. Se tiver um lixão, essa água do lençol freático vai estar cheia de chorume. Pode ter metal pesado, pode ser agrotóxico. Né? Então, o lençol freático pode estar contaminado, depende do que está aqui em cima. Não é verdade? Outra coisa, quando a gente retira a floresta, digamos que a gente vai desmatar a Amazônia. Pei, peito, desmatando a Amazônia. O que acontece com a pluviosidade no local e se bobear até no centro-oeste e sudeste? Você já deve ter aprendido em geografia os rios voadores. A massa de ar úmida que é formada na Amazônia e que acaba aumentando a pluviosidade em outras áreas aqui do Brasil. A importância disso, gente, você sabe a importância disso. Então, quando a gente retira a camada florestal, a gente diminui a chamada evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? É a soma da evaporação com a transpiração. Então, tirei essa camada de plantas, de vegetação, é, eu vou estar reduzindo a evapotranspiração, eu vou estar reduzindo a pluviosidade do local. e eu vou estar expondo mais também esse solo à erosão causada pelas chuvas, eu vou estar expondo mais esse solo para a erosão pluvial, que também pode acabar determinando aqui um processo, não sei se você lembra, que é o arraste de sais minerais para o lençol freático, deixando esse solo gradativamente mais pobre, e como é que a gente chama isso mesmo, hein? Essa lavagem do solo, os sais minerais indo lá para o lençol freático, esse processo é a lixiviação. Olha só quanta coisa que está relacionada com o teu cotidiano. Olha só, e rapaz, esse ano a gente vai ter muita chuva em dezembro, janeiro, cuidado, porque pode aumentar os casos de dengue, zika, chikungunha, febre amarela, porque quanto mais chuva tiver, maior a quantidade de doenças, casos de doenças, que a gente chama de doenças de veiculação hídrica, né? O que seria isso? Pô, água contaminada, pode ser hepatite A, pode ser cólera, pode ser ameba, pode ser giardia, lombriga, água contaminada, ou água parada, favorecendo a proliferação de mosquitos vetores, né? Vetores de doença, aí sim, dengue, chikungunha, zika, febre amarela, olha, olha o mundo que não é água que pode acabar aparecendo aí no Enem no Domingão. Beleza? Tirem um printão e a gente vai para o ciclo do nitrogênio. Show? Rolou o print? Temos dúvidas, Suzy? Não, estamos tranquilos. A Carol está ajudando bastante a gente, mas vai tranquilo. A gente tem algumas dúvidas sobre o blog, perguntaram se ficam gravadas as aulas. Pô, lógico, lógico. Cara, olha só, se você passear pelo site Descomplica, cara, o que rola é, todas as aulas que rolam ao vivo ficam gravadas ali para você assistir quando você quiser. E além das aulas que rolam ao vivo, cara, todo esse conteúdo que a gente está dando também tem aulas gravadas. aí é você quem vai escolher se você quer assistir uma aula gravada ou se você quer assistir a aula ao vivo, mesmo depois, só que ao vivo. Porque as aulas têm perfis diferentes. Nessa aula que a gente dá ao vivo, a gente brinca mais, zoa mais, tira mais dúvida. Na gravada, você pode escolher assistir o vídeo só do ciclo do carbono, só do ciclo do oxigênio, entendeu? E você pode organizar melhor seu estudo. Tem gente que prefere assistir só a gravada. Vários alunos meus falam, não, só vejo a gravada. Tem gente que fala, não, eu gosto do ao vivo que eu me sinto em sala de aula. Você conversa com a gente, eu me sinto em sala de aula. Cada um vai ter o seu jeito, entendeu? Acho que essa diversidade de aula que a gente tem é justamente para poder agradar de tudo um pouco, né? A todos os públicos possíveis. Show? Vamos para o nitrogênio, então? Podemos, Suzarte? Foi o que estava pedindo agora, hein? Boa! O pessoal está achando que eu não vou falar, não? Que eu vou fugir? E depois, lembrei, essa aula é longa, essa aula é longa. Ainda vou falar de desequilíbrio ecológico, beleza? Ó, galera que está acostumada a jogar o 10 segundos, não sei se conhece, a gente tem um aplicativo, pô, rola prêmio, tudo. Hoje, excepcionalmente, o 10 segundos vai ocorrer às 10 da noite, justamente para você poder aproveitar aqui a aula. Se você não conhece, quem tem aí Android, celular, é só baixar o aplicativo, de graça, jogar, e ainda ganha prêmio estudando para o Enem. Mas vai ser logo depois aqui da nossa live, sabe, 10 segundos, eu sou até um dos apresentadores do 10 segundos, e é maneiro, cara, é maneiro que você estuda brincando. Beleza? Tem um recadinho aqui que a Thaís está me pedindo para te contar que ela acabou de passar na UFR por conta do descomplica, ela queria muito que você soubesse. Que maneiro, Thaís! Ela falou para quem que ela passou? Eu me interrogo, Caraca, Thaís, só falta ser biologia, concorrente, Thaís. Será? Estou brincando, concorrente não é parceira, parceira é melhor do que concorrente, não é não, Thaís? Mas, ó, parabéns, é bom que motiva a galera que está assistindo para ver, mas estudar online dá certo? Será que dá? Estudar sem sair de casa, cara, conteúdo vastíssimo, sabe, os professores que eu dou a cara tapa, tapa, que todo mundo deixou de bola, e hoje tem até uma visita, se eu aparecer aqui agora. Eu queria saber qual o curso que a Thaís fez aqui no Descomplica. Adorei. Parabéns, Thaís, maravilhosa. Boa noite, Mofi. Oi, tudo bem? Desculpa, parabéns para a Thaís, que é o que importa nesse momento agora. Você eu vejo todo dia. Ela trabalha do arquitetura e urbanismo. Maravilhosa. Mas eu queria saber qual o curso do Descomplica que ela usou ao longo do ano. E aí, Thaís, fala aí. Qual turma? Ó, Thaís, deixa eu até te avisar, eu estou vendendo meu apartamento. Mas, filha, você querendo comprar aqui na freguesia? Não. Eu vou vender meu apartamento e aí eu vou comprar uma casa, Thaís, é a meta. Vai que, ó, se você já tivesse ali para reformar, né, projetar a casa dos sonhos, a casa no formato de mitocôndria, isso é irado. Ia ser muito maneiro. Não é não, Thaís? Ia ser muito maneiro. Você podia fazer um sítio, assim, bem no interiorzão, que você pode construir qualquer coisa. Boa. Você constrói ali, mas aí, pô, mitocôndria. Mitocôndria vai ter muito... Pô, mas vai ser mais maneiro. Tem muito cantinho. Vai ser... Para limpar vai ser difícil. Para limpar vai ser difícil. Parabéns, Thaís. Gente, olha só, estou vendo algumas perguntinhas aí no chat da galera perguntando sobre o blacktop. Eu vi, inclusive, uma pergunta de quem já assina o blacktop, se pode assinar para renovar. Pode, pode assinar para renovar. Sim. É só clicar aqui no link da descrição que você vai conseguir olhar os passos. Qualquer coisa, entra em contato com a gente para tirar alguma dúvida, assim, muito cabeluda que você tenha e tudo mais. Mas, basicamente, o plano é 12 parcelas de R$22,90 hoje, nessa aula. Está marba do que está lá na página. E 12 parcelas de R$22,90 para um plano que custa R$12,24,90, você tirou o quê? Justamente R$24,00. Então, você já ganhou uma parcela. Aí, ainda digo mais, o plano que tem 12 vezes é te dar direito ao acesso a 14 meses. Então, você acabou de ganhar três meses grátis. Não sei se você percebeu aqui, mas da prova de matemática, esse domingo, essa conta é fácil de fazer. Eu acompanhei, né? Acompanhou. 1, 4... Estou acompanhando. Você está acompanhando assim só para concordar ou você conseguiu chegar lá mesmo? Lógico. Conseguiu. Então, R$2,00 por mês que você tem, vezes 12 dá 24. Então, se a parcela custa R$24,00 e já custa R$22,00, você acabou de ganhar uma parcela de presente, né? Então, há um mês de presente. E o acesso, 14 meses pagando 12, você tem de presente mais dois. Dois mais um dá três. Até onde eu sei. Três meses gratuitos com esse preço hoje, 12 vezes de R$22,90, que dá acesso a todos os cursos do Descomplica nessa época do ano. Dá uma olhada nesse link aqui embaixo que está a oportunidade. de ouro amanhã já não vai estar mais esse. E eu gostei da aprovação garantida. Ah, isso. Seguro, aprovação. Que isso. Além dos três meses grátis hoje, se você conseguir passar no NEM 2018, que esse é o sonho, that's the dream, esse é o nosso objetivo, é o seu também, a gente devolve o seu dinheiro integralmente. Dá uma olhada no regulamento, né? Para você passar para uma pública. Manda... Tem que ser pelo NEM 2018 e algumas outras coisinhas. Enfim, está lá. Tudo no regulamento, mas manda um e-mail para a gente comprovando realmente a aprovação e a gente devolve o seu dinheiro. É muito bom porque você consegue aproveitar uma oferta que só acontece agora, nesse momento do ano do Descomplica. No ano que vem já não vai ter mais essa junção de todos os cursos em um plano só e ainda ganha três meses grátis. Mafia, vou até te falar agora uma coisa. Juro, sincero, do fundo do coração. Ano passado rolou o blacktop. Aí uma galera, não. Daqui a pouco fica mais barato. Daqui a pouco fica mais barato. O que aconteceu? Acabou o blacktop. É verdade. E aí eu vi mó galera escrevendo, mas cadê o black? Queria o blacktop. É verdade. Queria. É verdade. Aí já é. Não, mas rolou nada. Rolou mesmo. Rolou, rolou. A gente tirou do ar e aí a galera ficou, mas eu queria tanto o blacktop. Então aproveita, gente, porque aí tem o dinheiro de volta e também você já agiliza a sua vida. Se você está aqui como treineiro, já adianta a sua vida para o ano que vem também. Mas clica aí no link da inscrição, gente, é para vocês conseguirem ter acesso a isso que está rolando aqui no vídeo. O link da inscrição é mais fácil. Mas eu vou deixar vocês com o gênio do Oda que vai falar o quê? Do nitrogênio. Nem foi programado. Do ciclo do nitrogênio, é isso aí? Dois. Esse eu acho o mais difícil de todos. É o mais complicado. É o mais complicado. Caiu ano passado uma questão bolante, cara. É. Uma questão que cobrou até um detalhe, porque normalmente fala nitrificação, mas caiu ali, ó, nitrosação, nitratação. Uou. Ah, é porque eu confundo os nomes. O meu problema é com o nome mesmo. Mas aí você não precisa ser gênio para entender o ciclo do... Nitrogênio. Pei. Valeu, Mafiu. Boa aula, galera. Valeu, valeu. Beijão. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Blacktop. Falar aí do ciclo do nitrogênio. Beleza? Fazer aqui mais um esquemão, mas se prepara, porque de fato tem muito nome. Tem muito nome. Eu acho muito importante que você entenda que a nossa atmosfera é nitrogênio, né? O gás mais abundante da atmosfera é o nitrogênio. Cerca de 78% da atmosfera é o gás nitrogênio é o N2. Beleza? Agora, embora o nitrogênio seja o gás mais abundante da atmosfera, a gente não usa o gás nitrogênio para nada. A planta não usa o gás nitrogênio não usa o gás nitrogênio para nada. Ué, Odinho, então o nitrogênio para a gente não serve para nada, não foi isso que eu falei. Eu estou reforçando aqui o gás nitrogênio, porque o elemento químico nitrogênio nos é fundamental. O elemento químico nitrogênio ele entra na composição de quem? base nitrogenada, citosina, guanina, adenina, timina, uracila, ro, DNA, RNA, gente, tem nitrogênio. Aminoácido, amina, amina do aminoácido tem nitrogênio. Então, DNA, RNA, proteína, tudo isso tem nitrogênio. Agora, como é que você obtém DNA, RNA, aminoácido? A gente obtém via comizinha, papavinho, papavinho, via alimentação, não é verdade? Então, isso significa que a gente vai comer o boizinho, quem comeu a plantinha, a oda. Então, é a planta que pega do ar, não é, não é, porque protagonismo aqui desse ciclo não é das plantas, não é dos vegetais. as grandes protagonistas do ciclo do nitrogênio são as bactérias, né? São as bactérias que vão fazer a bagaça toda e é isso que veremos aqui. Aqui a plantinha, bisoríneo, passaríneo. Quem é que pega o nitrogênio do ar e fixa no solo? São bactérias que fazem essa conversão do nitrogênio atmosférico em NH3, que é a amônia, e NH4+, esse processo de fixação do nitrogênio do ar no solo, processo que fixa o nitrogênio no solo, fixa o nitrogênio no solo, fixa o nitrogênio do ar no solo, e que por isso esse processo é chamado de fixação. fixação do nitrogênio do ar no solo é a fixação. Processo que é feito por quem? Por bactérias. A principal, né, que mais aparece aí no Enem, vestibular, é a bactéria risóbio, mas também pode ser a bactéria azotobacter e podem também ser as cianobactérias. Tipo, esses nomezinhos normalmente não são cobrados não, tá? Vou botar risóbio ali só para mostrar que eu sei, mas normalmente não é importante, só é importante saber que a fixação é essa conversão do nitrogênio do ar em amônia e amônia no solo. Processo feito, por exemplo, pelas bactérias risóbio. Embora a amônia já seja então um sal mineral, que está aqui no solo, algumas plantas podem utilizar, mas a maior parte das plantas não usa amônia. A maior parte não usa amônia, não usa o amônio. A maior parte das plantas usa o nitrato, que é o hênio a três menos. Então, a maior parte das plantas depende ainda da transformação da amônia ou amônio em nitrato. Essa transformação da amônia até nitrato, que é um processo chamado de litrificação. Vê se está aparecendo ou cortou, foguinho. Nitrificação aqui. Cortou um pouquinho. Cortou? Então, deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Nitrificação. Foi, Edu? Aqui está dando? Está. A intimação dá aí. Está. Não, acerta não tem problema. Acerta não tem problema. Porque a seta é daqui para cá mesmo. Beleza? Então, o que eu disse para vocês até no início aqui foi, normalmente, eu sempre falava assim, ah, gente, cara, a nitrificação, ela ocorre em duas etapas, em dois processos. Mas, normalmente, para o Enem, basta saber a nitrificação. Não é que ano passado caiu aqui o detalhamento da nitrificação? Isso mostra o quê? Que, às vezes, né, gente, quando você fala assim para o professor, ah, professor, você é muito aprofundado, não cai no Enem, não. Não dá para saber, né? Por isso que, às vezes, a gente prefere até aprofundar um pouquinho mais. Eu falei ano passado, nitrosação e nitratação. Mas é legal aprofundar um pouquinho mais, porque por mais que você não espere que caia, vai que, quando cai, pô, você tem que estar preparado para poder acertar. Então, de novo, a amônia tem nitrato e a nitrificação, mas esse processo, ele ocorre através de duas etapas diferentes. Uma primeira etapa que forma o nitrito e uma segunda etapa que forma o nitrato. Essa etapa que forma o nitrito, ela é chamada de nitrosação. e a segunda que forma o nitrato de nitratação. E, juntas, nitrosação mais nitratação, elas formam a nitrificação, que é essa formação do nitrato, que vai garantir, aí sim, a formação de um sal mineral que a maior parte das plantas vai usar para a fabricação das suas moléculas orgânicas nitrogenadas. Então, essas plantinhas agora, absorvem o nitrato e usam esse nitrato para produzir, como eu disse, moléculas orgânicas nitrogenadas, aminoácidos e bases nitrogenadas. Então, aqui, produção de aminoácidos e bases nitrogenadas, que são moléculas orgânicas nitrogenadas, beleza? Nós, animais, obtemos como aí essas moléculas? Nós, animais, obtemos papando, comendo, via alimentação, e nós, animais, bem como as plantas, todo mundo, devolvemos para o solo a amônia? Como? Como é que você devolve a amônia para o solo? Pipi, totocinho, ou morrendo? Quando a gente morre, a gente é decomposto, tá ligado? Então, deram teco no piu-piu. Ai, coitado, a tinha. O piu-piu morreu, está morto. ele vai ser decomposto. E essa decomposição que gera amônia é uma decomposição, é. Então, é um processo feito por fungos e bactérias. Mas, como é uma decomposição que gera amônia, ela é chamada de amonificação. Amonificação. processo feito pelos fungos e bactérias. Entendi, Odin, ah, bonitão, muito nome, mas eu acho que não acabou não, hein? Dá uma olhada, estou zanzando aqui pela frente, mas eu acho que não acabou não, hein? Está faltando acontecer o quê, gente? Está faltando o nitrogênio voltar para o ar. Então, da mesma forma que o nitrato ele é produzido, o nitrato está sendo formado, o nitrato ele também será destruído liberando nitrogênio para a atmosfera. Ora, se a produção do nitrato foi a nitrificação, a degradação do nitrato será a anso, desnitrificação. A produção do nitrato, o bebê, foi a nitrificação. A degradação do nitrato será a desnitrificação. Beleza? Processo que é feito, adivinha por quem? Protagonismo, protagonismo, processo que é feito pelas bactérias, como as pseudomonas denitrificantes. denitrificantes. Show? Show! Agora, tem uma pergunta, Carol, que já deve ter pintado aí para você responder. Ah, tem. Uma pergunta que, cara, é muito importante mesmo, sempre aparece também no vestibular, que é sobre o papel das leguminosas. Soja, feijão, ervilha, lentilha, amendoim. Odinha, leguminosa, o que tem a ver com o ciclo do nitrogênio? Tira o print, que já já a gente fala delas. Momento print. Tchig-tang! E simbora. Temos alguma dúvida aí, Suzarte, por enquanto? É, perguntaram se a monificação também se aplica a seres vivos, né? Boa, boa, boa. Hum, por exemplo, quando a gente faz xixi, a gente faz xixi, a gente está liberando ali no solo amônia e ureia, e aí essa ureia acaba sofrendo também a monificação. Entendeu? Mais alguma coisa? Perguntaram se na nitrosização, a gente vai contar pela formação do NH3 em NO2 e são as nitrosomonas. Está aqui. Ah, não, eu tinha, achei que tinha se escrito. Nitrosomonas, é isso. E a nitratação é a nitrobacter. Obrigado. Se quiser, tira o print agora, então, que está mais completo. Ah, como é que você falou sobre o nitrobacter agora? Boa, 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 maravilha. Está aí, agora foi mais completão, então. mais alguma coisa, Edu? Não, acho que pode seguir. Maravilha. Então, olha só, falando das leguminosas, falei, né, soja, feijão, essas plantas são especiais, gente, porque elas têm pelotas, elas têm nódulos nas raízes, e esses nódulos das raízes abrigam bactérias do gênero risóbium. Então, se a leguminosa tem bactéria risóbium na raiz, cara, essa bactéria vai estar continuamente, ó, fixando nitrogênio atmosférico em amônia, ela vai estar garantindo para a leguminosa um grande aporte de nutrientes nitrogenados. Então, qual é a vantagem para a leguminosa de ter essa bactéria na sua raiz? Nutriente nitrogenado para a leguminosa está lá no alto. E qual é a vantagem para a bactéria? Pô, ela ganha casa, comida e roupa lavada. Ela ganha abrigo, ela ganha um ambiente ideal, ela ganha matéria orgânica produzida pela leguminosa. Então, essa relação das leguminosas com a bactéria risóbium é claramente uma relação mais, mais, entre espécies diferentes, é claramente uma relação mutualística. Então, as leguminosas, por terem mutualismo com a bactéria risóbium, elas têm ali a garantia de muito nutriente nitrogenado. Isso é importante para ela e é muito importante para a gente também, que acaba que as leguminosas têm um teor proteico muito maior do que as outras plantas. Quem é vegetariano, vegano, sabe da importância, pô, do feijão, do grão de bico, pô, lá em casa eu faço, a minha filha é vegetariana, eu faço um hambúrguer de feijão, que eu ouso falar que fica melhor do que o hambúrguer de carne. E é o que eu faço os dois, eu faço de carne e feijão. Eu já peguei, comi os dois assim que eu fiz, cara, vou te dizer que o de feijão é mais temperadinho, fica mais gostoso mesmo, mas não consigo largar o raio da carne. Mas que fica gostoso, fica. Então como é que você tem leite de soja, carne de soja, hambúrguer de feijão, é isso, elas têm um alto teor proteico. E a gente pode acabar também usando, então, as leguminosas para aumentar a fertilidade do solo, fazendo um processo que a gente chama de adubação verde. Está ligado, né, geografia, que numa rotação de culturas, você sempre vai usar ali uma leguminosa, porque isso é a garantia de um aumento da fertilidade do solo, de um aumento dos nutrientes nitrogenados, que vão ser ali fixados nesse solo. Beleza? Só botar aqui para você tirar um print também, dessa associação das leguminosas com as bactérias fixadoras, para a gente ir para a segunda metade da aula, para a gente ir para o desequilíbrio ecológico. Show? Então, a observação das leguminosas é que elas têm associação com as bactérias risóbium. Noja, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, as leguminosas continuamente dão para as bactérias matéria orgânica e recebem, em contrapartida, nutrientes nitrogenados. então, essa relação é uma relação mais-mais, essa relação é um mutualismo. E, graças a esse mutualismo, as leguminosas, elas têm um alto teor proteico e elas podem ser usadas no aumento da fertilidade do solo, elas podem ser usadas na chamada do bação verde. Lelê, tira o print, galerinha, não esquece, a gente tem o material, o Edu vai passar de novo para vocês o link, para quê? No fim da aula, garanto, a gente vai fazer umas questõezinhas para dar uma treinada. Beleza? Então, baixa aí o material, tira o print, que a gente vai agora para o desequilíbrio ecológico. Beleza? Dúvidas, Suzy? Perguntaram aqui se tem uma relação entre as leguminosas e as bactérias é mais-mais obrigatória. É isso aí, mais-mais obrigatória está aqui, é o mutualismo. Mara, mais alguma? Beleza? Vamos então agora falar de desequilíbrios ecológicos, falei que é a segunda metade da aula. Começando aqui pelo efeito estufa. Deixa eu até começar pela licença poética. Porque a culpa não é minha. A culpa não é minha. Se a galera que botou o nome nos desequilíbrios mandou mal. Mandou. Você sabe o que eu estou falando. Porque se eu falo aqui efeito estufa e não faço esse parênteses, vai ter gente falando ai, o professor Oda, ecólogo, hein, ecólogo, disse que efeito estufa é desequilíbrio ecológico. Ai, não sabe nada. Gente, é lógico que eu sei que o efeito estufa é um efeito natural. Pô, o Fernando Sorocaba sabe, tá ligado? Estando concentrado, estando concentrado, oxigênio nitrato, claro, flúor, carboneto também. É lógico que eu sei que o efeito estufa ele é um processo natural, gente. Agora, em tudo quanto é livre você vai encontrar o efeito estufa como impacto ambiental, buraco da camada de ozônio, a eutrofização e todos esses processos são naturais. O homem, ele só vai agravar esses processos, entendeu? Então, na verdade, o ideal aqui seria agravamento do efeito estufa. Em vez de chamar de aquecimento global, chamar de superaquecimento global, né? Então, seria o ideal. Mas, cara, eu não sou chato, eu vou deixar o efeito estufa aqui porque normalmente quando aparece, aparece assim. Qual o problema do efeito estufa? A gente já falou hoje aqui. O problema é a emissão de gases estufa para a atmosfera, gases que deixam a luz penetrar, mas que retém o calor, fazem um cobertor na nossa atmosfera. Retém o calor, os raios infravermelhos, cuidado para não confundir. Calor é infravermelho. Retém os raios infravermelhos, aumentando a temperatura global. Então, você tem que estar ligado que aqui, como principais causas, causas, a gente tem o CO2 e o metano. Que é lógico, eles podem ser produzidos naturalmente, mas acredita-se que a concentração do CO2 vem aumentando, 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 principalmente pela queima de combustível fóssil, né? Então, a origem desse CO2 seria a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, a pecuária, seriam, então, aí, os vilões na geração desses gases estufa, beleza? Como consequência óbvia é, com o aumento dos gases estufa, a gente observa um aumento da temperatura global. E se aumenta a temperatura global, o que acontece com os polos? Com os polos, ó, tem gelo da canota polar, coitadozinho polar, né? Tem aquelas imagens que são tristes, tô brincando, mas são tristes mesmo, né? De ver o ursinho tentando nadar e tá acabando o gelo, vários morrem afogados por isso, vários. Então, esse de gelo da calota, aumenta o nível do oceano, é o mais clássico, é o que mais aparece. Mas é lógico, você pode aumentar a evapotranspiração das plantas, alterar o ciclo das chuvas, levar a extinção, espécies que vivem em montanhas e que dependem de baixas temperaturas. Com o aumento do nível dos oceanos, restingas, manguezais, os biomas costeiros vão se ferrar. Também quem mora ali na beirinha da praia, cara, você sabe, existem algumas regiões em que esse aumento do nível do oceano já vem trazendo muitos estragos. Então, tudo isso a gente observa como consequência do superaquecimento global. E a única forma que a gente tem hoje de combater esse excesso de CO2 na atmosfera, a gente falou no início da aula, é a fotossíntese, né? É tentar reflorestar para que com a fotossíntese a gente consiga tirar esse CO2 excedente fixando esse carbono em biomassa vegetal. É lógico que para reduzir o impacto, reduzir o impacto, pô, vamos tentar usar menos combustível fóssil, vamos buscar fontes alternativas de energia, energia solar, energia eólica, maré motriz, geotérmica, são várias fontes de energia limpa. Olha que louco, até a energia nuclear, gente, até a energia nuclear em relação ao efeito estufa é limpa, porque em relação ao efeito estufa a energia nuclear não libera CO2 para a atmosfera. Então tem que ficar atento a isso, beleza? Tem que ficar atento, porque são formas de energia que não emitem os gases estufa, beleza? Então as causas estão aqui, as consequências seriam o aumento da temperatura global de gelo dos polos, e o aumento dos oceanos, savanização da Amazônia. A Amazônia mais seca pode se transformar em uma savana, como consequência do agravamento do efeito estufa, são aí consequências importantes. Vamos falar agora então do buraco da camada de ozônio. De novo, o tema é ruim, o termo é ruim. A camada de ozônio não tem bem um buraco. A camada de ozônio é até mesmo natural que em alguns pontos elas se tornem mais rarefeitas, tá? A concentração do ozônio fique mais baixa. Então, que essa camada de ozônio fique mais rarefeita e depois, mais um tempo, ela acaba se regenerando. agora, o que que se acredita? Se acredita que ao longo do século XX, com o uso dos gases clorofluorcarbonos em aerosol, em aparelho de refrigeração, esse átomo de cloro do clorofluorcarbono, ele é altamente reativo. E aí, ele auxilia na degradação do ozônio da atmosfera, quebrando o ozônio em O2 e diminuindo a concentração desse gás, que é muito importante para a nossa proteção contra quem? Proteção contra os raios ultravioleta do Sol. Então, aqui a principal causa é CO2 e metano. Aqui, a principal causa é o CFC de aerosol, de aparelho de refrigeração. Aqui, a principal consequência é o aumento da temperatura global, de gelo dos polos, aumento do oceano. Aqui, a principal consequência vai ser o aumento dos raios ultravioleta, que, cara, é uma radiação mutagênica, causa mutação, alteração no DNA. Isso pode causar câncer de pele, isso pode causar problema de visão, cegueira. Então, repara que, tanto nas causas quanto nas consequências aqui, a gente tem dois impactos diferentes. Mas, para a nossa sorte, desde a conferência Rio 92, foi estabelecido que a produção do CFC seria interrompida a partir do ano 2000. E aí, com essa interrupção da produção do CFC, hoje a gente usa gases menos poluentes como o HFC, cara, a camada de ozônio vem se recuperando. Por isso que, eu não escuto mais falar, não, no jornal, nas reportagens sobre o buraco da camada de ozônio, sim, porque a gente conseguiu combater legal, a gente substituiu o CFC por gases menos poluentes e aí, consequentemente, a camada de ozônio hoje, ela está se regenerando, a gente vem se preocupando menos com esse impacto do que com superaquecimento global, que está ligado que isso aqui realmente aí é, acho que é o grande problema que a humanidade vai ter que resolver ao longo do século XXI. Beleza? Deixa eu anotar aqui. também as causas e as consequências aqui, o principal gás causador é o clorofluor carbono liberado por aerosóis e aparelhos de refrigeração, consequência, aumento dos raios ultravioleta, aumento dos casos de câncer de pele e de problemas de visão. Belezinha? Tirem esse printão e vamos para o outro impacto importantíssimo que é a precipitação ácida, chuva ácida. Mas antes disso, temos alguma coisa, Edu? Temos, perguntas. Perguntaram sobre a relação do metano com os lixões. Ótima pergunta. E também sobre a questão, como é que começa a questão com os agrotóxicos. Se tem relação? Não, não. Vamos lá. Agrotóxicos, já já a gente vai chegar, tá? Edu, quando der, me manda o nome deles. Sabe o que eu... Vou procurar aqui. Então, olha só. Primeiro, a questão do metano. O lixão, fato. Tanto o lixão quanto o aterro sanitário produz em metano, porque a gente já falou, a decomposição anaeróbica gera metano. Esse metano é o biogás. Agora, qual é a diferença do lixão para o aterro sanitário? É que um lixão, esse metano produzido vai para a atmosfera e, de fato, acaba agravando o efeito estufa. Já em um aterro sanitário, esse biogás produzido pode ser usado em usinas termoelétricas termoelétricas para gerar energia, diminuindo, assim, o impacto ambiental. Então, repara que a decomposição anaeróbica gera metano. Agora, esse metano, se for jogado direto para o ar, superaquecimento global, se for usado para gerar energia, aí ele vai ser queimado, vai ser uma combustão completa, gerando gás carbônico, água e energia. E aí, a conversão do metano em CO2 acaba diminuindo o seu impacto em relação ao efeito estufa. E a outra pergunta foi agrotóxico. Agrotóxico não tem a ver com isso. O agrotóxico tem a ver com outro impacto que a gente vai chegar lá, que é a bioacumulação, a magnificação trófica. Entendeu? Quem perguntou sobre a questão dos lixões é a Mariene. Boa, Mariene. Boa pergunta, mandou bem. E a do agrotóxico pegou ou não? Não, estou procurando aqui. Não, mas beleza. Não, na próxima vez quando você der o recorte, pega o nomezinho que eu gosto de falar com eles. E aí vamos para a chuva ácida agora. Vamos lá. Para a chuva ácida. Olha outro nome ruim, gente. Ai, onda, você é chato. Não posso fazer nada, gente. Os nomes são ruins mesmo. Sabe por que é ruim? Porque toda chuva é ácida. Pode ser a chuva do Ártico, da Antártica, da Amazônia, é ácida. E toda chuva é ácida principalmente pelo CO2, gente. O CO2 que está na atmosfera, ele é um anidrido, ele é um óxido ácido. Está ligado? Que CO2 reage com a água formando o ácido carbônico. H2O mais CO2 vai gerar H2CO3, ácido carbônico. Então, observa que é um óxido ácido. Então, toda chuva é naturalmente ácida. Agora, quando a gente fala de chuva ácida, a gente fala de uma chuva ácida a pampa mesmo. Porque a chuva normalmente tem um pH 6, que é levemente ácido. Mas, quando a chuva tem pH abaixo de 5,5, 5, cara, aí ela fica extremamente ácida e normalmente isso está associado a outros óxidos que não óxidos de carbono, mas sim a óxidos de nitrogênio e enxofre. Então, você tem que ligar sempre a chuva ácida a esses óxidos de nitrogênio e enxofre. Vamos ver aqui como é que ela vai acontecer. Bom, a queima de combustível fóssil libera para a atmosfera, isso já caiu também trocentas vezes, tanto em biologia quanto em química no Enem. A queima de combustível fóssil libera para a atmosfera NOX, SOX, que são óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. É porque pode ser SO2, SO3, pode ser NO, NO2, são vários óxidos diferentes de nitrogênio e enxofre que podem ser liberados pela queima de combustível fóssil na atmosfera. O diesel libera muitos desses óxidos. Agora, se você compara o diesel que é utilizado hoje com o diesel que era usado há 30 anos atrás, você sabe que hoje o teor de nitrogênio e enxofre do diesel é muito menor justamente para gerar menos impacto de chuva ácida nos ambientes urbanos. mas de qualquer forma queima de combustível fóssil libera para a atmosfera óxido de nitrogênio, óxido de enxofre que na atmosfera reagem com a água formando ácidos. E esses ácidos eles precipitam caem juntamente com as chuvas. Então, chuva ácida é uma chuva ácida. uma chuva que torna-se ácida pela presença de óxido de nitrogênio, óxido de enxofre na atmosfera que ao reagirem com a água formam ácidos que precipitam com as chuvas. Esses ácidos mudam o pH dos rios, dos lagos. Eu tenho aquário. Quando o pH muda, já era. Os peixes que estão lá acabam morrendo. Cara, os peixes eles exigem uma faixa estreita de pH. Por exemplo, neon, acará, que são peixes amazônicos, eles gostam de um pH levemente ácido. Já, pô, platigo, normalmente, platigo normalmente é levemente alcalino. Então, varia. Varia. Então, se você tornou um ambiente ácido, o peixe que vivia ali antes, agora não vai sobreviver mais. Ele, ó, tem. Vai acabar morrendo. graças à acidificação dos corpos d'água. Dos rios, dos lagos. Acaba que esse solo, galera, esse solo também vai ficar mais ácido. E esse solo mais ácido, ele vai ficar mais impróprio para o cultivo. Tá ligado que o agricultor tem que gastar mais dinheiro agora para poder cultivar. Porque com o solo mais ácido, cara, acaba que os sais minerais não são mais absorvidos facilmente pelas plantas. Ele tem que corrigir o pH do solo para poder plantar, não é isso? Sei que tem uma galera aí do campo que se bobear, está assistindo minha aula agora. Você vai ter que corrigir o pH. Você bota o quê ali mesmo, hein? Para corrigir esse pH do solo. Não é cal, não faz calagem. Usa caco 3 para poder corrigir. Então, ó, os solos ácidos e menos produtivos, para a gente conseguir combater essa acidez, a gente tem que fazer a calagem que combate a acidez do solo utilizando principalmente carbonato de cálcio, né? Que é cal. As árvores, quando recebem aí essa chuva ácida em cima das folhas, elas acabam perdendo as folhas, podem acabar ficando peladinhas. Sempre que eu falo disso, eu lembro de Cubatão, fica perto de Santos, que na década de 80, ela foi a cidade mais poluída do mundo. Chegou a ser a cidade mais poluída do mundo. Ei, ganhamos! Primeiro lugar! E, cara, a Mata Atlântica da região ficou pelada. Perdeu as folhas, ficou pelada. Por quê? Porque as folhas foram queimadas pelos ácidos da chuva. Então, ó, desfoliação das árvores. nas cidades, nos ambientes urbanos, a gente tem como problema a degradação de mármores. Então, ó, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Tiradentes, que tem lá, né, obras, cara, seculares, que quando estão lá expostas à chuva ácida, cara, elas acabam se degradando. A estátua de Davi do Michelangelo ficava numa praça em Florença. Eles tiveram que tirar da praça, botaram uma réplica no local porque ela estava se detonando pela chuva ácida. Então, observa que você tem aqui a degradação de igrejas, estátuas de mármores, a corrosão de estruturas metálicas, de metais. Então, os impactos são os mais diversos. Aqui, acho que eu corto, cortou, né? Sim. Deixa eu botar a mármores pra cima. Os impactos são os mais diversos possíveis e pra você evitar, é lógico, a gente tem que evitar a queima de combustível fóssil e, na medida do possível, usar filtro, filtro no escapamento do carro, filtro nas chaminés que reduzem a emissão desses óxidos que na atmosfera podem acabar agravando o problema da chuva ácida. Foi? Tira então aí um printão e vamos às dúvidas, Edu. Uma delas eu já tinha respondido porque foi a questão sobre como que pode proteger a cidade histórica da chuva ácida é, respondi mais ou menos, né? Que eu falei assim, ah, ti, por exemplo, pega lá os profetas de aleijadinho, mas, pô, tirar, né, de onde eles estão, botar dentro de uma igreja, assim, acho que é ruim, mas, cara, é muito difícil mesmo. O ideal seria a gente evitar a chuva ácida, a gente combater a chuva ácida com os filtros nas chaminés e nos carros. Tá bom? Pode mandar. A Maria Júlia perguntou se a resistência à acidez pode ter uma característica evolutiva. Pô, lógico, pô, ótima pergunta, Ju, ótima pergunta. Já que você mandou essa, Ju, deixa eu falar pra você, assim, as espécies como um todo, Ju, elas são classificadas em euribiontes ou estenobiontes. Espécies estenobiontes só conseguem sobreviver em condições muito restritas. Por exemplo, eu posso falar pra você que o urso polar ele é estenotérmico, porque se aquecer demais ele acaba morrendo, entendeu? Já uma barata que se espalha no mundo inteiro, o homem, né, que se espalha no mundo inteiro, nós somos euritérmicos, sabe? Então, uma espécie que tolere uma grande variação de pH, sem dúvida, isso pode ser um caráter evolutivo, um caráter vantajoso dessa espécie em relação a uma outra que seja mais estenobionte que só vive em uma faixa estreita de pH. Beleza? Mais. Boa. O Leandro perguntou se a estivar se dá causa alguma complicação ou nos prejudica para nós seres humanos? Não, não, Leandro. A galera sempre pergunta isso, Leandro. Eu até brinco. Eu falo, já pensou, Leandro, se a gente estivesse andando na rua? Não! Chuva! Se dá! E aí a pele começa a derreter e morre. Mas não chega tanto, tá, Leandro? A gente é protegido, a gente tem queratina, isso não acontece. Mas, eu já ouvi relatos que as mucosas que são menos protegidas, tipo, o olho, o nariz, a boca, podem ter ali uma certa ardência. Beleza? Mais alguma coisa? Mais uma. O Thalisson perguntou sobre a colagem, uma vez que feita após várias chuvas que podem ser ácidas, o qual tem que ser usado constantemente no solo? Constantemente. A calagem tem que ser um processo contínuo. O agricultor, ele sempre vai estar controlando esse pH do solo, que se não, acaba que a disponibilidade dos fertilizantes que ele usa não vai ser eficaz para a planta. A gente chama de biodisponibilidade. Às vezes, não adianta você ter no solo um sal mineral, porque se o sal mineral ele tiver conjugado ali com alguma outra substância que diminua sua solubilidade, o pH pode variar essa solubilidade do sal mineral, ele pode estar presente no solo, mas pode estar indisponível para a planta. Show? Vamos falar agora, então, dos impactos associados ao ambiente aquático, vou começar falando da eutrofização, depois eu falo da magnificação. Não esquece de baixar o material, já já estou partindo para resolver a questão com vocês. Vamos falar aqui, portantão. Só mais uma aqui que a Júlia pediu aqui por hoje. Algum dia a chubasta pode ficar tão forte que pode aí nos prejudicar? Então, Júlia, aí a gente está... Será que é possível? Tudo é possível, né, Júlia? Tudo é possível. Mas a gente já está indo meio para especulação, entendeu? Aí não é legal, não é legal falar dessa forma, porque já foi muito pior, como eu disse, em Cubatão na década de 80. Hoje a gente já tem uma preocupação muito maior, Júlia. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todo veículo passa anualmente por um licenciamento em que você dosa os gases poluentes. Se ele estiver desregulado, estiver liberando muito óxido de nitrogênio e enxofre, cara, o carro fica prendido, você não recebe documento, sabe? Então, hoje é um controle muito maior. Então, falar assim, ah, mas pode, sei lá, chover um ácido e todo mundo derreter? Eu vejo até que é possível, até pode acontecer, mas é improvável, tá bom? Vamos falar da eutrofização artificial. Importante a berça. Importante a berça porque eu tenho certeza que na tua cidade tem aí algum ambiente eutrofizado. Tem algum rio, lagoa, açude, reservatório que esteja eutrofizado. Por que eutrofizado? Vamos entender, biologia também é isso. Ai, biologia é muita decoreba, tem tanto nome para decorar, mas, gente, entenda, entenda, tu vai ver que é fácil, eutrofização. Eu significa verdadeiro e trofos, alimento. Então, a eutrofização de um rio, a eutrofização de um lago, da Baía de Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio Tietê, da Lagoa da Pampulha e por aí vai, a eutrofização ocorre quando você joga ali continuamente uma grande quantidade de matéria orgânica, alimento, gente, alimento. É lógico que esse alimento que eu estou falando não é, sei lá, iorgute, não é arroz, não é feijão. O alimento que a gente joga todo dia nesses corpos d'água normalmente é o que? Cocô! Não é verdade? Cocô! Ai, oda, que nojo. Ai, cocô não é comida, cocô não é alimento, para você não é, mas tem quem esteja no cocô, esteja nas fezes e esteja feliz. Quem é que está nas fezes e está feliz? Bactérias, né? Organismos decompositores que degradam essa matéria orgânica. Nessa hora, eu tenho certeza que alguém falou assim, meu irmãozinho, meu irmãozinho, quem está na merda mas está feliz? Não, não pode falar a palavra não, foi mal. Nas fezes, mas está feliz. Decompositores, beleza? Especialmente bactérias que vão degradar essa matéria orgânica. Então, repara, tudo começa com aumento da matéria orgânica que fica ligado são poluentes biodegradáveis. Biodegradáveis. Beleza? Poluentes biodegradáveis, como eu disse, são normalmente fezes, pode ser sabão, pode ser resto alimentar, mas normalmente é fezes, é de fezes. Esgoto doméstico, beleza? Cara, juro que eu estou envergonhado, Eduardo, que eu tenho certeza que tem gente que está assistindo com a mãe, cara, do lado, mas você viu que saiu sem querer. Foi mal, tá? Amanhã, foi mal aí, mãe, tia, avó. É porque, pô, fezes, acho que uma palavra tão assim, fezes, parece que eu estou narizinho empinado, fezes, mas beleza, foi mal, perdão. Então, restos alimentares. Quando você aumenta a quantidade dessa matéria orgânica, você gera uma multiplicação, como eu disse, de decompositores aeróbicos, decompositoris aeróbicos, especialmente bactérias, que vão multiplicar e vão gerar aqui uma série de consequências. Por exemplo, vai para a cadeia alimentar, vai para a cadeia alimentar. Quando você tem a decomposição aeróbica, mas é uma decomposição, a decomposição converte a matéria orgânica complexa em sais minerais, em matéria inorgânica simples. E esse aumento dos sais minerais vai aumentar a multiplicação de quem usa esses sais minerais. E quem é que vai pegar matéria inorgânica, 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 e usar de forma contínua na produção de matéria orgânica? Quem, 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 quem? Plantas, algas. Então, acaba que, com o excesso dos sais minerais, isso gera uma multiplicação de algas, de cianobactérias, de plantas aquáticas, como água-pé, gigoga, que, se liga, podem acabar funcionando como bioindicadores de poluição, entendeu? Por que que é um bioindicador? Tu vai tomar um banho na praia, todo feliz, aí tem, poxa, tanta alga, tanto água-pé, tanta gigoga, cara, acende aquele sinal assim, perigo, perigo, tomando banho no cocô, banho no cocô, qual o problema de tomar banho no cocô? O problema é, ah, mas eu posso também supar cocô, beber cocô, pode, mas qual é o problema? O problema é que ali pode ter vírus da hepatite, sabe, pô, vibrião colérico, ameba, giardia, lombriga, você pode pegar um montão de parasitose, então a presença aí de um alto teor de clorofila, a presença de muitas algas, plantinhas de um ambiente aquático, isso normalmente te indica que o ambiente é um ambiente eutrofizado, tá ligado? Mas o maior problema mesmo, mesmo da eutrofização, sabe qual é? Sabe qual é? Tá escrito, hein? Tá escrito. Decomposição aeróbica, aeróbica, o que que essa bactéria vai usar? Qual o preço que essa bactéria vai cobrar? Se ela é aeróbica, o preço que ela cobra é? Ah, ah, oxigênio. A multiplicação dessas bactérias aumenta a chamada DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O que que é essa demanda? Essa procura pelo oxigênio. E aí o oxigênio está sendo gasto, está sendo gasto, está sendo consumido, o oxigênio vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, o que que às vezes você vê no verãozinho? Aquele peixinho morto, aquele monte de peixe, morto, sirica, tudo. Por quê? Porque acabou-se o oxigênio do ambiente aquático com o fim do oxigênio. Todos os seres aeróbicos dançam, até esses decompositores, e aí você abre espaço, a multiplicação somente dos micro-organismos decompositores anaeróbicos. É o fim. Vira o intestino grosso a céu aberto. Já passou por aqueles canais fedorentos? Subindo aquela bolinha assim, ó, ai que fedor, aquilo é como se fosse bolha de peido mesmo. É bolha de peido, está passando aquele néctar subindo, por quê? Porque é uma decomposição anaeróbica, metano, gás sulfírico, horroroso, porque chegou o fim, o processo de eutrofização. Então, decomposição aeróbica, consequência disso, é o aumento da DBO, a diminuição do O2 na coluna de água, com isso, você tem uma baita mortalidade dos seres aeróbicos, e aí, no fim, você tem a multiplicação dos micro-organismos decompositores anaeróbicos. show? Só toma um seguinte cuidado, galera, o seguinte, eu já vi a eutrofização ser cobrada, começando de uma forma diferente. A eutrofização, a galera perguntou até de agrotóxico, está ligado aí, agropop, agrotec, agrotudo. Quando você usa, por exemplo, muito fertilizantes também, na agricultura, os fertilizantes, a gente está começando daqui, fertilizantes, aumentam a multiplicação ali no corpo da água, de plantinha, de agropé, de gigoga, proliferando em excesso, elas morrem, quando elas morrem, matéria orgânica, decomposição, acaba o eutrofizor do mesmo jeito. Então, a eutrofização, ela pode começar, tanto com o aumento da matéria orgânica, quanto com o aumento dos sais minerais de um corpo hídrico. Beleza? Saindo da frente, é para o printão. Foi? Bom, galera, ó, vou te falar, está gostando da aula? Está gostando da aula todo dia? Quer apostar quanto? Quanto? Que vai cair no domingo. Vou botar duas questões, pelo menos, vou ser seguro, duas. Tenho certeza que vai cair. Agora, por mais que eu saiba, que eu estou te ajudando, que você vai mandar bem, cara, é o momento, ó, é o momento de você pensar em fazer parte aí da família de Comprigo. Mas, ó, eu acho que eu vou passar, e eu sinceramente também acho. E é por isso que a gente tem aqui, ó, é a garantia da tua aprovação. Cara, que se você assinar agora, e com as vantagens que eu vou falar, cara, se você passar com o Enem desse ano, sabe, na faculdade pública, que a gente tem fé que você vai passar, cara, tu vai receber tudo de volta. Agora, é a chance de você assinar o nosso Blacktop, Blacktop, cara, eu falei antes, hein, no ano passado a gente liberou Blacktop, Blacktop, todo mundo, não, não, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Logo depois, não teve mais Blacktop, o pessoal ficou azul querendo, eu queria muito Black, eu queria, e aí desapareceu. Por quê? Porque é o nosso Novembro Black, para você poder aproveitar. Sete em um. Usando esse códigozinho aqui, ó, tu vai assinar sete em um, para tu ter ideia, isso aí é o preço normalmente de um planinho só, um planinho só, só do Medicina Power, você vai estar assinando aí o Blacktop. Blacktop! O que é isso? Superherói! Estava com saudade de você. Faz quantos anos que a gente não dá aula juntos? Uns três. Uns três anos, né? Uns três. Para convencer o Horda a dar aula no Descomplicativo, eu tive que levar ele para o Outback, e aí eu paguei um jantar para ele. Gordo, né? Gordinho, né? Gordinho. As pessoas sempre fazem essa malandragem comigo, não sei por quê. Mas, na verdade, eu vim aqui porque o pessoal estava na dúvida ali no chat, exatamente o que é o set em um, moda. Sete em um. O que é o set em um? O que tem no set em um? Sabe o que eu fiz para decorar? Fiz para decorar? Fiz assim. Você decorou? Lógico. Manda ver. Ó, você tem aqui o nosso, pô, Enem. Começa com o quê? Está todo mundo assim. Enem. Começa com o Enem. 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 Ó, porque o Enem, tu está ligado, normalmente não cai com uma grande profundidade, etc., mas, cara, tu vai estar preparando aí com todas as matérias voltadas para o Enem e o cursão completo, que você vai ter três monitorias, você vai ter duas correções de redação, é uma mais do que o normal, e vai ter o exercício do Enem. É isso aí. Mas, professor, eu não quero só o Enem. Mas, professor, eu quero fazer para a medicina. Aí é dois em um. Por quê? Porque aí, medicina, você vai assistir essas aulas do Enem e vai ter uma PEI de biologia, PEI de física, PEI de química. Por quê? Estava dizendo, você acha que para o Enem é importante saber o peptídeo natriurético atrial, um hormônio produzido pelo coração que regula a presença? Uma galera de medicina tem que saber. Galera de medicina tem que saber o detalhe do detalhe do detalhe. E aí, por isso, cara, que você vai ter esse aprofundamento em biologia, em química, em física. E aí vem três em um. Aí vem três em um. PEI! Porque aí vem o bicho. Aí vem o bicho. Por quê? Você tem medicina e o exercício de medicina, né? Que eu não falei, mas o exercício de medicina, por quê? Ah, vou tentar o ERG, o EMA, o S. Você tem que fazer outros modelos de questões que não somente do Enem. E o bicho, mais o exercício bicho, que eu já estou em seis, tá? Aí já foi dois, três, quatro, cinco. PEI! O bicho, exercício bicho, por quê? Unicamp, meu irmão. Pode fazer isso? É essa hora? É o saleiro. É o do FUVEST! E a UNESP, discursiva! Que aí você vai ter de novo o Enem e você vai ter o sal ali a mais em PEI para você poder mandar bem nos vestibulares de São Paulo. Correto. E está faltando o quê? Está faltando o quê que é o mais importante do Enem. De tudo! E de tudo! E de tudo! E que aí você vai ver, cara, tem um peso maior, pá, não sei o quê, é redação. Redação. Então, reforço de redação, que aí você contou, viu como é que eu decorei direitinho? Enem, bicho, medicina, dobra tudo com as aulas de exercício. Aí já tem os seis. E aí o último ali... Para completar o sete a um. Pô, redação. O setinho. O setinho. O setinho. Reforço de redação. E além de tudo isso, a gente sabe que a galera normalmente tem dificuldade em matemática, física e química. E aí tem o quê? Tem ali, o reforcinho ali, o do zero básico. Básico. Cara, são alguns vídeos. Cara, não tem que ter vergonha. Pô, às vezes eu me enrolo operação com fração, MMC, MDC. Uma basezinha ali que, cara, isso faz toda a diferença para aprender física aqui. Poã, seno, cosseno. E ainda adicionamos. Juntar tudo que é só agora e ainda adicionamos um descontinho a mais, porque no site normal é R$24,90. Isso. Mas se você mandar hoje aqui, cadê? Aqui, 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 não é R$24,90 não, é 12 de R$22,90. Mas, e Marcos, e se, mas eu estou fazendo agora, mas será que eu vou garantir até o Enem? Não, e tem também, ir até o Enem do ano que vem e se atrasar? Aí são mais duas dúvidas que o pessoal que eu vim aqui para tirar as dúvidas. Dúvida número um, sim, vai até o Enem do ano que vem, não vai parar antes. E dois, porque eu vou comparar com essa passada? A gente devolve o dinheiro. Então, sete em um, a galera estava com dúvida aqui, eu vim, número um, sete em um. Número dois, o desconto a mais é agora, você não vai ter esse desconto, no site, R$24,90 aqui, R$22,90. vale até o Enem 2019 e se você passar agora no Enem 2018, a gente devolve o dinheiro. Fechou? Tem como ser melhor do que isso? Ó, tem a monitoria, já falei. E ainda tem uma redação mais, que o normal é uma redação mais. Falei, cara, o cursinho presencial, o pano, tem que pagar o material, umas mil e mais mil reais. Todo o conteúdo. Mas todo o conteúdo com materialzinho. Todo o conteúdo. E aí eu vou nessa para se resolver. Tem como ser melhor? Tem sorvete. Poderia rolar assim, um sorvete. Vou anotar. Sorvete. Assine e ganhe um sorvete. Vou anotar. Acho que foi melhor. Fiquei bolado. É boa. Vou anotar. Tchau. Se tiver mais alguma dúvida, manda no chat. Entra aqui para tirar as dúvidas, o pessoal está com dúvidas sobre plano. Se tiver mais alguma dúvida, manda no chat agora. Eu vou continuar a aula de biologia e daqui a pouco eu volto aqui. Vocês sabiam que o professor Marcos Fisman fez medicina na UFRJ? Fiz. E na UERJ também. É minha... Aí, brincadeira, cara. E aí ele falou, a medicina é para os fracos. Deixa a medicina para lá. Eu comecei medicina na UFRJ e depois eu fui para a medicina na UERJ. Aí depois eu estava achando meio chato e eu fui fazer engenharia na UFRJ. Aí estava com o tempo sobrando para fazer matemática na UFRJ. E aí à noite eu estava meio de bobeira e fiz economia. Simples assim. Simples assim. O que é isso? O que é isso? Por quê? Porque eu tinha um plano certinho. O que é isso? Bom, minha gente, vamos lá então agora para a gente poder fechar. Ó, eu falei para vocês da eutrofização, né, galera? A eutrofização é muito importante. E é muito importante que você entenda que na causa da eutrofização você tem, ó, o poluente biodegradável. Guardou? biodegradável, fezes, fezes, saponáceos, detergentes, restos alimentares, biomassa. Agora, se o poluente for um poluente não biodegradável, o impacto é outro. Se for não biodegradável, o que é que vai acontecer? Deixa eu só garantir que você tirou o print, mais uma vez, tiro o printão, e vamos para a poluição por não biodegradável. Boa! Quando eu falo de poluente não biodegradável, eu estou falando de quem? Ah! Eu estou falando de, ó, agrotóxico. Uma dúvida que já rolou. Agrotóxico. Falando de agrotóxico, falando de metal pesado, pilha, bateria de celular com descarte incorreto, gente. Ano passado caiu no Enem o mercúrio nos rios da Amazônia. Por que que o pobre Botinho, o Botucote Rosa, o Tucuxi? Estou ligado? Aí, já fui, hein? Cara, estava doido, doido para ver lá no Tapajós, a festa lá do Botu Rosa contra o Tucuxi, o Sairé. Mas quando eu fui para o Alter do Chão, putz, não era na época do Sairé, vacilo. Mas por que que ele sofre com o mercúrio e com o metó pesado? Porque poluentes não biodegradáveis, eles tendem a se acumular ao longo da cadeia alimentar, assumindo o quê? A concentração maior no topo, né? No topo. Então, guarda sempre assim, ó, na cadeia alimentar, o que que acontece com a energia mesmo e na cadeia? A energia sempre diminui ao longo da cadeia alimentar. E os poluentes não biodegradáveis sempre aumentam ao longo da cadeia. Qual o nome desse impacto do aumento do poluente não biodegradável ao longo da cadeia, assumindo maior concentração no predador de topo? bioacumulação, biomagnificação, magnificação trófica. Tem que guardar. Importante demais. Vou anotar e vai baixando o material aí porque agora a gente vai partir para as questões, tá bom? Então, ó, bioacumulação, biomagnificação ou magnificação trófica. aumento dos poluentes não biodegradáveis. Quando pensar nisso, ó, pensem em agrotóxicos, pensam em metais pesados que aumentam ao longo da cadeia alimentar, assumindo maior concentração sempre no topo, tá? Sempre no predador de topo da cadeia você vai encontrar uma maior concentração. Antes de eu sair para o print, só dá um plá sobre a maré negra que é a poluição por petróleo. O maior problema do derramamento de petróleo é que o petróleo uma vez derramado ele fica na superfície da água, né? Ele é menos denso. Ali na superfície, como o petróleo é negro, ele vai estar retendo os raios luminosos e com menor ação da luz na coluna d'água, isso acaba diminuindo a taxa de fotossíntese, alterando toda a cadeia alimentar. É lógico, ele diminui troca gasosa na superfície, ele acumula na pena da gaivota, das aves aquáticas, mas o principal impacto do petróleo no ambiente aquático é de fato bloquear a penetração da luz reduzindo a taxa de fotossíntese. Beleza? Tira o print que eu vou pegar aí as questões. Nossa, o tablet está cheio de giz já, mas manda dúvida deles, por favor. Sobre essa questão da autofização, a Laura perguntou se a autofização é um mecanismo de feedback negativo. Laura, vamos pensar assim, que quando a gente aumenta a matéria orgânica, só pode ser feedback negativo, Laura, se a gente considerar a partir do aumento dos seres aeróbicos, porque aí no fim o ser aeróbico vai diminuir, mas a matéria orgânica acaba que mesmo no fim ela não diminui, porque normalmente esses impactos, eles continuam recebendo esses locais a matéria orgânica de forma contínua, entendeu? Por exemplo, quando eu disse para você Bahia de Guanabara, se fosse um feedback negativo ia acabar, entendeu? Você teria o aumento da matéria orgânica, a decomposição aeróbica, depois a anaeróbica, e aí acabou a matéria orgânica autocontrole, porque o feedback negativo leva ao autocontrole, só que nesse caso você não tem o autocontrole, porque afinal de contas você continua poluindo a Bahia de Guanabara, então eu não utilizaria como exemplo de feedback negativo não, haja visto que você não consegue mitigar, combater o problema através do processo de atrofização, tá bom? Pode mandar mais, Dudu? Ó, tá dando tempo pra tu baixar, hein? Peraí, eu não sei se já passou aí, mas o Rodrigo perguntou qual o processo que reverte a atrofização. Bom, então, qual o nome Roberto? Rodrigo. Rodrigo, não tem assim um processo que faça a sua reversão, tá, Rodrigo? O que acontece é assim, normalmente, pra você combater o processo de atrofização, o primeiro passo é você retirar a fonte poluidora, entendeu? Você retirar a emissão de esgoto, criar um emissário submarino, fósseis, alguma coisa que evite que aquele esgoto vá parar naquele corpo d'água, isso é o primeiro passo. Existem alguns processos, como por exemplo, você pode usar as plantas aquáticas, como as de gogas, pra também limpar aquele corpo d'água. É só você deixar essas plantas aquáticas multiplicarem e de tempos em tempos você tirar essas plantas dali, Rodrigo. Porque quando você tira as plantas dali e usa até pra fazer adubo, você tá tirando ali daquele ambiente uma matéria orgânica que caso essa planta morresse, ela seria decomposta ali e aceleraria ainda mais o processo de atrofização. Então, se de tempos em tempos você retira a matéria orgânica, você retira as plantas aquáticas, você impede a emissão de mais poluentes no corpo d'água, você tá ajudando a combater a atrofização. Beleza? Vamos pegar aí as questõezinhas então. Eu acho que tá suave até pra você, ó, entender que você tá pronto pra mandar bem no Enem Domingo. Primeira questão. Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e com isso uma melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado os resíduos decorrentes desse processo podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no meio ambiente. O acúmulo de resíduos provenientes de processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz como consequência eu vou pensar o quê? Queima de combustível fóssil pode estar falando de chuva ácida com óxido de nitrogênio e enxofre ou pode estar falando de CO2, né, com superaquecimento global. Vamos ver aí a melhor. Letra A eutrovização queima de combustível fóssil e eutrovização não. Letra B precipitação ácida danificando floresta ecossistema aquático e construção. Falei exatamente isso. Então, tá na cara que essa aí tá certa, mas vamos ver as outras. C mudança na salinidade dos mares queima de combustível fóssil mudar a salinidade do mar não tem relação. D acúmulo de detrito causando entupimentos de bueiro queima de combustível fóssil entupiu o bueiro? Não. E é a presença de mosquito disseminação de doenças bacterianas e virais cara, tem até uma relação mais indireta. Só fica atento porque tem uma relação indireta. Como assim? O aumento da temperatura global pode aumentar sim a área de vida de mosquito e a ocorrência de mosquito. Mas aí tá muito indireto. Enquanto a B chuva ácida seria uma relação mais clara uma relação mais direta. Vamos então aqui ó pra segunda questãozinha. Beleza? O ciclo da água ele envolve processos de evaporação condensação e precipitação de água no ambiente. Na etapa de evaporação pode-se dizer que a água resultante se encontra pura. Entretanto quando em contato com o poluente atmosférico óxido sulfuroso nitroso falei ela é contaminada dessa forma qual é o problema? Tá na cara tá na cara que o problema é a chuva ácida. Óxido de nitrogênio gente óxido de enxofre o problema é a chuva ácida. Beleza? Vamos pra três um agricultor eu fechei mas eu tô abrindo cheguei um agricultor buscando aumento da produtividade da lavoura usou o adubo NPK nitrogênio fósforo e potássio com alto teor de sais minerais a irrigação da lavoura olha que eu falei que a eutrofização pode começar com sais minerais também a irrigação dessa lavoura é feita por canais que são desviados de um rio que abastece os canais devido a contaminação das águas pelo excesso blá 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 que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK se você aumenta o sal mineral você pode ser um aumento das plantas aquáticas das algas que quando morrem são decompostas acabam com oxigênio do meio é a eutrofização vamos direto para C C eutrofização ocasionada pelo aumento do fósforo e nitrogênio dissolvidos na água resulta na proliferação do fitoplancton o que é o fitoplancton o fitoplancton são as alguinhas que ficam ali naquele ambiente de rio vou te falar que fitoplancton nem é muito comum em rio não nem é muito comum lá você tem mais ali algas fixas plantas mas de qualquer forma a eutrofização estava na cara só pode ser essa só pode ser a letra C nosso tempinho está acabando a 4 vou deixar para você resolver porque eu tenho que terminar te dando mais uma chance de assinar o nosso blacktop porque que eu tenho que terminar te dando mais essa chance de novo eu não vou esquecer que no início do ano eu ouvi um monte de gente falando cara e aí vai ter mais blacktop não vai os alunos estão pedindo e não teve mais blacktop pode perguntar quem aí já é do Descomplica que não viu no início do ano a gente vendendo blacktop parou o blacktop a gente vende só no novembro black então galera é o momento de você aproveitar mas e se eu passar agora entrar na minha faculdade pública que eu quero você vai ganhar 100% do valor que você pagou de volta é garantia a gente está falando isso aqui se não processa a gente entendeu a gente está falando isso aqui para você e tem todas as condições lá lógico quais são as condições você vai dar uma olhada sabe tem que ser o Enem desse ano sabe tem que ser você passar na faculdade pública que você queira mas é isso então é a chance ah mas pô e se eu vou fazer Enem ano que vem não vai acabar em novembro não vai faltar tempo não vai ser até dezembro do ano que vem são 14 meses 12 de 22 e 90 e repara galera 7 em 1 porque 7 em 1 Enem mais exercício Enem medicina mais exercício medicina bicho SP mais exercício bicho para a galera que vai fazer os vestibulares de São Paulo que são puxados e o reforço de redação e todo o resto que você sabe que o Descomplica tem né gente o guia do estudo perfeito para você poder mandar super bem aula de atualidade monitoria correção de redação matemática física e química básica gente só vem e eu espero te encontrar aqui ao longo da semana você sabe que todo dia vai ter aula de 6 às 10 a gente vai se encontrar sempre ao longo da semana para no domingo você mandar super bem é lógico no sábado participar do nosso aulão relaxou grande beijo galera espero que eu tenha te ajudado que você tenha gostado pode mandar e é gente vai começar vai começar daqui a pouco 10 segundos você que tem aplicativo entra para poder continuar estudando e aprendendo jogando beleza 10 segundos beijão para todos tchau 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 tchau